Vai Passar Lembrar que aqui passaram sambas imortais Que aqui sangraram pelos nossos pés Que aqui sambaram nossos ancestrais Num tempo, página infeliz da nossa história Passagem desbotada na memória Das nossas novas gerações Dormia a nossa pátria mãe tão distraída Sem perceber que era subtraída Em tenebrosas transações Seus filhos erravam cegos pelo continente Levavam pedras feitas penitentes Erguendo estranhas catedrais E o dia final tinha o direito a uma alegria Fugaz, uma ofegante epidemia Que se chamava carnaval O carnaval, o carnaval Vai Passar Palmas pra ala dos varões famintos Para se vai O voto dos Napoleões retintos Napoleões Meu Deus, vem olhar, vem ver de perto Uma cidade a cantar A evolução da liberdade Até o dia clarear Ai que vida, Boolere Ai que vida, Boolara O estandarte do sanatório geral vai passar Ai que vida, Boolere Ai que vida, Boolara O estandarte do sanatório geral vai passar Que bloca esse mano Que o povo vai cantando Que vem de lá pra cá É um som diferente Que alucina a gente e vai dançar É uma mistura de tambor Que ouve minha coroa Que não deixa ninguém parar Lá no fundo vai rolando O som que vem empurrando O minimal metalizado É uma mistura de tambor Violina e a coroa Que não deixa ninguém parar Lá no fundo vai rolando O som que vem empurrando O minimal metalizado Tá, 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 tá Arrançando toda a massa Tá arrançando o chão da praça Tá todo mundo arrepiado Tá arrançando toda a massa Tá arrançando o chão da praça Tá todo mundo arrepiado E o som é esse mano Que o povo vai dançar Que vem de lá pra cá É um som diferente Que alucina a gente e faz dançar É uma mistura de tambor Tá arrançando toda a massa Tá arrançando o chão da praça Tá todo mundo arrepiado Curtindo o som do bilibar O metalizado É o que vem de lá praça Que vem de lá praça É o que vem de lá praça O metalizado Que vem de lá praça Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma